PENGAMING INPERIAL COMEÇOU! Vamo viver esse domingão de PENGAMING que vem de NQZ, KAUÊS, LUKS, SNOWZIN, NBIGUNCEIRA! Êêêêêêê. E a Imperial, de decente, felpera, Vini trai ele na oição. Êêêêê! Ó! PASSADINHA, NU. Eu gosto desse cuidado, desse carinho. O cara passa abaixado, pulando, se tomar um tiro não vai morrer. Difícil tomar um HS. já vem aí o plantezinho do time da Imperial pelo fundo, vale vaga na grande final, quem ganhar aqui vai ficar uma MD3 de estar na EM Rio um campeonato aí importantíssimo pra nossa região opa, biguzera consegue já duas kills ele é a P2000 decente ele é o melhor pistoleiro do Brasil decente nossa eu tô falando isso faz tempo o decente, Gal, é o melhor pistoleiro do Brasil todo pistol ele desce 2 3, se não 4 existe muito que ele faz parte da seleção brasileira só pela pistola legal, legal nosso especialista aí de pistola Tigrão por que que eles trocaram tiro lá de trás o decente tava matando mas o pessoal foi trocar tiro comprou uma briga ali talvez indesejada é, mas eu acho que aqui foi mais mérito pênis era no bonde forte, mano HE bomb ali, geral trocando acho que tipo, até quanto que você deixa encostar ali é deixar chegar no bombe porque tem oportunidade pra melada eu acho que é o problema da Glock, né essa USP tu quer a cabecinha não quer? você não fica nessa, né a Glock eu quero que o cara colhe pertinho eu quero, eu quero falar no ouvido dele tira que que será? ele somou o Felps com dois de life, mano nossa senhora e de famas, né Vini a Galhar tá forte olha as famas aí, ó vá aqui pô, que trocação do nada dois a zero o Rubi Gus mano, o Felps não deu um tiro nele, mano opa doideira vou fechar as apostas mapas estão dentro do inferno lá eu trago o giro o giro anubis e vertigo último round pra vocês apostarem é, o giro já tá já tá disponível aí, Tigrão o giro lá já tá disponível deixa eu ver já tá um a zero MBR só o mesmo link que legal que legal ó é updateado, ó tem uma fia legal demais é toda a tecnologia dinheiro não traz felicidade, Tigrão mas traz infraestrutura é? tá ruim? é não é? é, é verdade não é? é tipo saneamento básico, né? snow vaque, né? vaque, ó ai, eu gosto muito isso ai, como eu gosto disso, Tigrão como eu gosto disso eu tenho muitas saudades disso porque eu sei que eu tô na minha pátria amada Brasil tá ligado, velho? esse lance do cara no eco terminar as balas e ele puxar uma atual bereta e ai ele perde tudo sabe? tudo, tudinho tudinho ele morre eu sei que eu tô vendo um jogo brasileiro isso me localiza no lugar, tá ligado? não é gostoso? porra, mas os gringos também tão fazendo isso Val tá nada, pô tá nada tá, tá ontem ontem a Odic a Odic tava atirando, Tigrão Odic tava atirando não, eu tô com você que é pra tirar a cara mas, mano o gringo também é guloso o gringo ele tá vencendo ele pode tudo, né? não valeu nada, né? não valeu nada valeu nada, velho é uma parada, velho eu gosto muito, velho porque isso já já traz o tom, velho sabe qual é o erro, velho? o erro que o brasileiro ele ama muito CS, velho ele quer se divertir jogando nós joga CS nós não joga CS pra pra jogar, ficar camperando você não quer pagar de camper você não quer pagar de Jamie você joga CS pra pagar de ousadinho não é? você não quer ser covarde você quer ser ousado pega mais um, Lux pega mais um, Lux ó lá ele vai, ó ó lá, ele vai isso é uma ousadia sem, sem ó lá, mano caramba, ele avançou ele comeu a smoke dele, velho vai dar certo isso é muito bom, velho não, mas foi inteligente ele foi inteligente agora ele foi bem inteligente é, é mas é o gênio Bagna tá ligado? tem hora que o CS é isso mesmo, mano cara, é muito gode, velho 4x0 eu, ó partida pausada eu nem não é uma crítica não é uma sádio não é nada, velho eu gosto agora a segunda página disso é eu sei onde vai dar e não vai dar em nós levantando troféu, velho mas eu gosto de assistir, velho não vou mentir não pô, essa jogada que o Lux fez pra mim é uma jogada que poderia ter funcionado num jogo Tiresse, velho na minha visão é Free Lux eu acho que ele jogou bem não, não não é sempre se lembre que não é um caso isolado, tá ligado? é uma jogada que poderia com certeza funcionar não tô nem tá achando a jogada mas aí você vai é o copo d'água que tá quase transbordando e você vai botando ali uma gotinha a mais sempre não tem ter essa gotinha esse copo enche esse ele enche, velho tá ligado? não tem? a gente vai enchendo esse copo, velho a gente vai enchendo já foi caramba pelo smoke ele mete, né? sério é mó barato, pô é mó barato ele tem que sair dando uns tiros tá ligado, Tigrão? porra ele mostrou onde ele tava pela smoke, tá? não é tipo, eu vou sair mas eu vou sair atirando, pô é mó barato isso, cara tried scout 3x3 olha a fove do biguzeira, velho ele tá com espada, né? ele tá com uma lança, velho olha lá é uma baioneta caiu não dá pra pegar kill com essa fove não, biguzeira e aí é 4x1 chegou ali, né? é o copinho, Tigrão é o copinho que aí agora você tá ganhando um jogo de 4x0 mas você perde o round e tá pobre, tá ligado? não tem isso tem algo mais brasileiro que isso de você ir ganhando uma grana mês após mês mês após mês você foi ganhando uma grana de repente deu ruim um mês e você já não tem mais a grana pra pagar o aluguel tá ligado? 4 meses enchendo o cu de dinheiro no primeiro mês que faltou a grana você já não tem onde morar, velho não é muito nóis isso, velho? é, velho isso é uma lição até nos jogos, né, Gal? tava jogando um jogando um Red Dead agora acabei de fazer um assalto de 20 mil dólares aí a gangue já já levou 10 aí aí você fez essa separação toda já tomou um Birinite não é? já tomou um Birinite já tem que se alimentar aí aquele rango com o meu cavalo tá ligado? é foda, mano o sistema, né? é o sistema aí, ó aí você força mano, um jogo que tá 4x0 agora você tá com uma scout uma 5x0 que tem a o, o, né a condição de vitória mas é um jogo que de repente esse jogo tá 4x3 4x3 e você não vai ter AW nossa, ele ficou esperando a flash azedou a AK caiu tem jogo aqui viu, rapaziada não, dito isso round da PEN vai assistindo, pô no outro jogo 4x1 MIBR4 Redcanes 1 você acha que o CT é mais Liminha e o TR é mais BT ou vice-versa? ah, no giro? é eu acho que o Liminha é mais CT e o BT é mais TR o, o Liminha com esse óculos, né esse óculos escuro meio, né? sim quem sabe, sabe né? ah, legal Vini a gente tá junto? 26? 25? 24? 23? 23? quem ganhou no PUBG Mobile? o Brasil, rapaziada o Brasil é campeão mundial do PUBG Mobile o Brasil pode acabar já esportes toma já pode acabar esportes os World Cup que nós pelo menos já temos um alguém já ganhou vai guardar aí a Scout UNIQZ Imperial 2 Bang Gaming 4 e aqui é um jogo com a mudança já, né de Dust2 já tem a subidinha ali, né da varanda a gente conversou sobre isso, né do rolê da Valve ou não eu tava falando sozinho será foi no jogo da o rolê de que a Valve é perita em trazer atualizações que ninguém nunca pediu e que são boas a gente já teve esse papo antes já já, não teve? e aí essa subidinha da Dust2 é mais uma, Tigrão tipo, quem tinha pedido isso? já tinha passado pela sua cabeça? ou se não passa subir aqui sem pezinho? não, que nem o rolê faz smokes também que você quebra os smokes com a granada ninguém nunca tinha falado isso cara, é o a lógica, né o final é esse jogo ele é tão bom e ele é tão longínquo porque eles não escutam o que a gente pede e só atualizam com coisa que a gente nunca pediu não é isso? 1.6 pro gol quem tinha pedido molotov, velho tinha gente que falou que ia parar de jogar porque o jogo tinha molotov foi o NQZ repicava forte repicadinho foi até o final e aí lembra lembra que eu falei o jogo vai estar 4x3 e os caras sem a W tá aí sem a W e aí é o copinho que você foi pingando as gotinhas nele um negocinho ali um snowzinho lá uma killzinha ali um negocinho acolá você vai indo, velho um segundinho aqui, Gal beleza o Biguzera tá usando a POV do TikTok, Gal olha aí a POV do TikTok que aí você consegue recortar o vídeo na horizontal e a arma fica pô, legal, hein pô, a POV do TikTok, velho aí eu fui surpreendido legal content creator, né content creator pô, vou ter que usar essa POV do TikTok aí, pô nossa, faz tempo que eu não entro no TikTok viu nossa, mano nossa, eu peguei o celular novo eu nem instalei nesse celular novo aqui já estão uns meses nossa nossa senhora 4x3 nem instala é, então muito tempo na wayzão aí duas kills pra ele e o time da PEN tava ganhando de 4x0 ó, é pensar escolher um bombe aqui tá fazendo certinho, velho escolher um bombe vamos tentar o bombe B aí vamos tentar o bombe A ó, ó, ó ó é, velho o cara foi descer ali vai plantar agora, ó matou um vamos voltar ó, tão plantando aqui tão plantando aqui, ó 3x4 eu tenho um sonho lá vem é melhor não sonhar já foi o primeiro sonhando o Cauês já fala eu vi eu vi aqui não foi legal ó, tá aqui na minha frente quem usou sonhar já tá ali, né já foi de berço o Snow nem se envolveu ali, né nem se envolveu no esquema e aí o Cauês vai esperar aqui pra ver o que vai rolar o pessoal vai saindo fora o Cauês já fica feliz que tinha um smoke ali pelo fundo né vai aí evitar a explosão aí pra morrer na explosão 4P 4 Imperial no outro jogo 4 4 a 1 pro MIBR agora tá 4 a 3 MIBR aí 4 Red Kennedys 3 é, rolou aí, né só o Cauês ainda ainda mataram o Snow 5 a 3 5 a 3 demora um pouquinho um pouquinho pra atualizar mas o sistema é bom ó, 5 a 3 pô, tá aí atualizou sem as mãos sistema aí toda a infraestrutura esse no giro pra jogos aí jogos que tão rolando simultâneo a gente construiu essa ferramenta aí com hard workers gênios do MIT de Hogwarts e de Nebraska no Chile a gente contratou uma equipe de matemáticos e... e aí agora vai a gente vai adicionar, né agora que tá funcionando a gente vai adicionar o tempo do round e quantos jogadores estão vivos de cada lado né o Phelps bomba plantada e o time da Imperial virou tem que mostrar quando pontuar e depois dar um slide não sei nem o que é um slide ficar girando pô, já tá toda a informação aí, né eu... eu acho que não precisa eu acho que tá um pouco poluído esse CT esse TR aí pra ser sincero tá ligado eu acho que é um negócio que se você vê mas é vocês... né é então dá pra aumentar um pouquinho é que aumentar um pouco vai ficar bom vai ficar bom vai ficar bom aí é design, né o mais difícil pra quem sabe aí no chat meus irmãos de programação o mais difícil é a programação disso daí, né o design é é detalhe tá no beta exatamente tá no beta é o back-end, né é o back-end e o back-bone é... 5x4 o jogo tava 4x0 pen gaming teve dificuldade nesses últimos 5 rounds o time da Imperial vem aí forte, né mapa aí escolhido pique aqui é da Imperial 5x4 décimo round pô partidinha na good, né eu falei pra vocês demais bom, não é, Tigrão? demais foi alimentar não, agora eu fui alimentar o monstro ah sobeu mesmo tá saindo da jaula o monstro ó, NQZ sobradinha de smoke ah, tá gostosinho isso daí, né era essa a educação que eu tava querendo ver exatamente é, tá gostosinho isso daí, velho pô, o cara sobe ali tá embaçado pro TR é é um elevador, né é um elevador sem a base ali um elevador é, mano eu vou falar não vai demorar muito pra cipar a gente começar a ver os caras pô, no mínimo molotovando ali ou até uma smokezinha, né porque se você encaixar um smoke ali o cara vai ficar o cara vai fazer o que, não é? é, as entradas varanda tinham essa passagem que cobria esse lugar aí o problema é convidar o cara pra marotar no meio, né é eita pescado não, sair da smoke não é tão simples sair da smoke rapaziada se fosse tão simples sair da smoke quando você esmocasse um lugar o cara ia tentar toda hora sair da smoke pô ó, o decente que é um tatu velho na base, ó eita tá andada é, eles vêm apostar aqui pro bombear nossa o que rolou lá o cameraman beleza, cameraman que good ah, era esse pezinho que eu queria ver o que ia rolar e aí vai guardar, né 2x5 dá pra tentar guardar aí mas o problema agora hum, a parceladinha né você viu parceladinha parcelou morreu agora parcelou morreu parcelar não é fácil Tigrão você tem que estar você tem que ser experiente na parcelada tem que ter a mão tem que ter a mão se ele tivesse parcelado em 3 em vez de 2 eu acho que ele matava tá ligado que é aquela rajadinha mais curta o CT ele deu a opção do cara pagar parcelado velho o decente eu sou especialista nessa parcelada e o decente teve a oportunidade de pagar parcelada essa kill aí velho no outro jogo 5x5 no momento MIBR5 né na miragem 5x5 lá também melhor de 3 aqui também melhor de 3 as ultimas MD3 do dia o apocão o apocão tava acordado acredita oito da noite é raro hein tá tendo jogo do palmeiras pode ser que tenha mas a gente tava na reunião não a não ser que seja inteligência artificial mas ele tava cortado vini vini toma essa que é nossa 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 cara 7x5 velho você vai pegar o seu dinheiro você vai pegar o seu dinheiro e você vai contratar esses 5 jogadores aqui velho trai com toda humildade né com toda humildade porque também dá pra dá pra acreditar que sabe o que é foda esse time todo e nada de Cypher velho é então o Cypher ele o mesmo agente do Cypher é o cara que montou esse time tá ligado e ele odeia o Counter Strike tudo na mão do Lux tô até curioso pra ver um negócio opa 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 como que ele ganhou esse round de enciclante ele tava numa situação impossível que isso mano ele tava um x3 preso no buraco meu Deus caramba sem c4 sem nada assim tipo né tigrão eu fui puxar a capivara aqui coisa que só o Apocão ele deve ter feito só o Apocão tem essa informação e agora vocês vão ser obrigados a ver rolou um campeonato que era o Mesa Normandique Masters Spring 2024 o OJ jogou a line up do OJ nesse campeonato foi Fico Nexus Kito Modo e ele ele é bom ele é bom até demais Heavy God esse era o time do OJ só que o Heavy God velho ele não conseguiu tancar o que rolou nesse campeonato pois o time do OJ perdeu do Atox da Mongólia e não satisfeito eles perderam o outro time da Mongólia chamado Tindis Warriors de Zilkenberg Neus Xerolt Stardust e Fury e aí o Heavy God que é um ótimo jogador ele não tancou isso e provavelmente ele falou eu prefiro ir embora e eu não quero mais ver vocês na minha vida e aí o que o time fez chamou o Thomas pro lugar do Heavy God não é possível tá ligado não é possível mas vai chamar quem porque também começa a virar o mundo de quem tá querendo ir pra esse OJ mas manda todo mundo embora você tá pagando você tá pagando você concorda que alguém tá pagando esses caras não tá a não ser que é jogador pagante porque você tá pagando o salário tigrão esse time do OJ não é brincadeira você acha que eles pagam quanto de salário pra essa rapaziada 500 dólares deve ser da hora essa é uma estrutura foda não é possível porra sem maldade você ó sem maldade você é louca muito louca mano eu acho tá que um FlyQuest ganha menos do que um OJ tá ligado então eu também acho e o FlyQuest tá em todos os eventos bota kit em vários times porque que um OJ não canta logo um FlyQuest mano é uma boa pergunta os guerreiros australianos mano o FlyQuest ele tá numa situação tão humilde que na entrevista do FlyQuest o Alistar falou que ele queria ter a possibilidade de treinar no Brasil porque o Brasil tem muito time bom velho olha a humildade ele falou saca velho ele falou pô mas o Brasil é um lugar muito bom tem times muito bons na Oceania eu não tenho com quem treinar e eles jogam belas partidas porque que a OJ não pega ele e bota ele pra treinar na Europa Tigrão não faz sentido velho não faz sentido o OJ é uma org de onde porque não tem um homem que tem a base qual a base do OJ a OJ é uma org milionária já ganharam várias vezes primeiro que é Red Bull OJ eu vou falar com a Red Bull velho primeiro que é Red Bull OJ os caras já foram campeão de Dota 2 várias vezes premiações milionárias Tigrão e a OJ é um time que pô eles compraram a gente tá falando de Blast tá ligado eles compraram a vaga eles tem dinheiro pra comprar nós não tem dinheiro nem pra comprar essa vaga Tigrão você tá pagando pra jogar com esses jogadores e você tá pagando o campeonato pra jogar com esse time é doideira não é doideira? é mano é insano é insano ó tão falando aqui OJ é a org que mais ganhou dinheiro com esporte no mundo cao esse não é doideira velho Vini é impremiações né impremiações vai ficar um 8x7 mano tô pensando se eu vou colar 7x7 pra ver esses ruim aí na oizão se tem esse colar eu colo mas é a sacanagem a Blast não tem uma cota né velho cota pro Brasil velho bomba plantada é o vato que um OJ tá e um time Braseiro não tá é uma loucura é uma loucura OJ ganhou dois internationals seguidos 25 milhões e depois 34 caramba mano a última vitória da OJ foi no mês 4 em abril é na Geth Hill na Geth Hill Tigrão de que eles ganharam na Geth Hill eles ganharam na 9z velho caralho velho porra aqui eu tô fiquei me impactou essa esse projeto esportivo tá ligado velho é quase que um assalto tigrão alguém tá sendo assaltado velho não é meio zela isso tipo você vê um assalto rolando é velho assim esse é um assalto velho é mano é vai contratar quem velho essa aqui mano vamos lá quem aí internacional tá sentindo cara bravo foi quest não mas eu tô perguntando free agent quem é o bravo free agent mano o Jay já chega tira esses bagre já puxa um esmuya é melhor um cara polêmico bom do que um bagre quieto tá ligado ele mata o esmuya não é tipo assim se o esmuya fizer um projetinho eu tenho certeza que o esmuya é mais capaz de dar trabalho do que o o o o cara que tá montando esse time aí eu sei que ele vai brigar eu sei que o time não vai durar muito mas é melhor velho esmuya cipher já um KNG a oizão tá só esperando ué vai entrar de lado a oizão olha veio a flash do try que bonito que bonito o imperial bonito bonito cad o cad foi pra onde né ô cad monta um projeto aqui pra mim na UJ tá no banco da liquid né é só o NQZ você vê um movimento né um movimento CS a vida ela é muito dura 8x8 velho você tá gigantesco fazendo uma final de major no Brasil de repente é um movimento errado dois parceiros que não é tão parceiro quando vê você decide ir morar nos Estados Unidos quando vê você foi de banco né que doideira nossa mais uma a real que foi esse pai é culpa do herói enquanto organização eles foram comprar o rolo de dois caras que depois traíram eles pra ir pro Astralis velho o Cajun o Cajun tinha que ter as chaves do herói essa é a real sabe o que rola se pra o Cajun ter sido quicado do herói que foi tipo tudo ter sido quicado do G3X e eu voltei eu voltei quiquei quem me quicou exato o problema que o Cajun não fez que nem você tinha um paro legal né mano é então eu tinha um paro legal velho então voltei foi na época ainda foi o NAC a cobra a víbora do NAC e do EL que ficaram dando ideazinha quiquei logo os dois eles foram pro MIBEL e foram campeão do mundo tá vendo mas é um efeito borboleta meio que bom e o G3X ficou bom também obrigado Gal não e de tabela eu acho que eles chamaram ainda o Kogu pro meu lugar e ele chegou pra treinar eu falei não vai treinar aqui não você vaza e aí ele foi junto com os moleque lá pro MIBEL e também foi campeão do mundo tá ruim pô de nada também quiquei quem ia entrar no meu lugar pô a vezão ficou ali dando um confere o herói que ele não entendeu que o franchise player era o Cajun velho e acabou com teses e sushi velho vamos lá se você é se você é org você tem que ter o teu franchise velho você concorda eu não sei se você assistiu os jogos que eu fui assistir muitos talvez até por culposa né o Heavy God era bom o Heavy God poderia ser poderia ser o franchise player da OJ tá ligado o Heavy God ele ganhou o meu respeito ele foi pra Cloud9 inclusive o Heavy God neste momento está na Cloud9 tigrão Bumbla Inters Axila IC e Heavy God velho tá melhor do que no 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 com certeza Axile é fera mano então mas aí os caras deixaram voltou o Intens e Bumbla mesmo tinha meio foda hein mano essa Cloud9 também dá pra botar na lista do projeto quase que uma dignitas né se a gente for ver essa essa tag essa ó o Cloud9 esse cara tá maluco porra por um lado é Free Cloud9 olha o time maço que eles montaram mas não encaixou né velho isso também é foda né eu não falo nem elencar o culpado mas eu tô falando tipo assim de coisas que deram ruim né projetos que não teve culpado né culpado quem acreditou biguceira você pediu hein trai pediu 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 legal vai girando vai girando vai cair lá todo mundo pro naoizão naoizão ele rasga viu o Phelps tá ali na verdade né ah é porque tá começando o 2 o Phelps caiu o número tá começando o 2 tá me empolgando ó isso aqui vai minha guarda guarda com certeza 3x5 pô 3x5 se você perder ó lá você vai e aí você só segura mano mesmo que você ah dá nossa os 3 perderam arma à toa dá pros 3 terem velho saído o Noei já saia pelo fundo no meio já ia lá pra B se vamos se encontrar na base TR mano é um rolê do tipo assim Tigrão não é ó você pega uma demo disso daqui pega esse round você consegue explicar noizão essa situação aqui tu fecha o fundo você tá no bunker você vai ficar ali só com a cabecinha pra fora e você vai evitar qualquer cara que vai querer trocar tiro com a base CT o maluco que morreu na base CT já não morreria também porque aí você perde o cara do fundo que é um espaço que você tem legal pra você guardar o cara que tá na base CT se lasca porque aí o maluco já sai pulando atirando e perdeu tudo que é arma velho porque você tá no sonho de ir lá e ganhar um round aí você fala Gal mas não faz diferença porque agora você tem dinheiro só que agora você é obrigado a ganhar o round velho é essa filosofia do do reset Gal não importa o que rolou no round reseta pro próximo eu sabia muitos jogadores falando isso até essa filosofia é muito vódia mas não pode esquecer que o jogo é uma história só que o round não reseta essa história é dinheiro no jogo Felps Mano é como você tá querendo me convencer você não né mas a o meta brasileiro de uma forma geral tá querendo me convencer que é como se você pudesse responder qualquer coisa numa prova e depois que você respondeu acertando o errante você reseta porque o que você escreveu já era não é é isso a gente já viu vários jogadores falando isso até só que na vida real algum professor vai ler a merda que você escreveu vai te dar uma nota cabulosa e vai vir falar com você olha lá é 3x1 rapaziada o cara precisa pegar a bomba o cara precisa plantar de repente o Vini tá num x1 o maluco nem chegou perto da bomba meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus olha esses dois rounds ele nem teve que pegar a bomba eu falo pô não sério mesmo isso é cansativo rapaziada isso é cansativo não tô querendo taxar a imperial nem os jogadores como um todo mas pô isso aqui é cansativo rapaziada eu tô resetado Tigrão mas pô alguém tem que pegar essa prova a culpa nunca vai ser do aluno tá ligado a culpa nunca vai ser do jogador mas é impossível que você não tem ninguém pegando essa prova olhando o que o cara tá escrevendo nela as atrocidades que tão sendo escritas e você não vai chegar nesse aluno e falar pô velho aqui na pergunta na redação você não pode fazer um desenho tá ligado você tem que escrever você tem que tentar ah pô é nessa pergunta aqui de matemática pô você desenhou uma pizza você não pode fazer isso a prova tá zerada eu preciso te explicar que nessa pergunta aqui você precisa escrever com a caneta você não pode pô lamber o dedo e passar na folha não dá Tigrão não tô você tá falando que um cara tá fazendo desenho de pizza numa prova de matemática mano é 3x1 contra um TR com a bomba no fundo esse cara não chegou perto de pegar a bomba Tigrão e o round acabou com ele ganhando isso é pior do que uma pizza velho é pior do que pra mim que eu tô há 20 anos é pior a pizza porque é um gráfico até não é explicação de gráfico mano eu talvez consiga te explicar o porquê da pizza você consegue me explicar alguém consegue me explicar o porquê que esse cara ganhou o round sem nem pegar C4 é uma curiosidade ali né uma cara ali vou dar a cara ali não é muito é muito gode e agora você tá no 11x9 meia compra resetou resetou peço até desculpa não vamos levar tudo a sério tem essa resetada tá vendo como é gostoso você pode falar um negocinho ali um negocinho lá resetou 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 né resetou o que foi foi pô se os caras resetam por que a gente não reseta resetou 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 ah esse reset é gostosinho né velho eu já fui com vontade de falar mais não é tipo tá resetado pô agora já animou de novo já animou uma avançadinha de novo ó foi 3 tech B caiu os 3 é o o imperial já teve visto um x4 esse cut é um round que realmente resetou 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 pô não pô vamos lá tem alguma coisa errada Tigrão se alguém do time jogadores comissão técnica dono do time assistir essa transmissão e com tudo que tá acontecendo ele ficar bravo comigo ou com nós tem alguma coisa errada não é porque antes de ficar bravo com nós ele tem que ficar bravo com o que aconteceu dentro do servidor aí depois dá pra começar a ficar bravo não é não é não é ele pode até ficar bravo com nós mas depois que ficou bravo com um monte de gente pô não é possível velho esse mapa acabou terroristas não que resposta é casa de aposta rapaziada mano isso daí é um negócio isso aí é um esse daí é o maior passapano que tá rolando pra qualquer bagriz que tá rolando em qualquer esporte tudo que agora os caras faz de errado vocês acham que é casa de aposta velho resetou a alga é roubada é 12 a 8 não tem ali né tem o vini pode dropar o vini vai dropar a w na humildade pro try vai vai o vini é humilde pra caralho ó lá dropou comprou mp foda-se dropou a w na humildade tá resetado vambora pô aqui eu juro pra vocês eu fico na good velho porque pô tá acontecendo isso e quem vai ganhar o mapa se acontecer é a pen mas e se não fosse a pen né e se fosse a flyquest e se fosse ali né no im colone o play in e fosse a demongos como é que nós ia ficar isso é o que machuca isso é o que machuca pô resetou uma isla cracou não é quantos poderia ser velho esse que é o duro uma OJ essa OJ aí pô esse que é isso que me pega aqui velho você quer fortalecer um time bra... ó o try o nico é você quer dar outro mano caralho olha que tal que isso apolim colorado eu não falo Noé atira de MP9 pulando toda hora mano é e becle foi uma sequência né uma sequência brava 1x2 free Noé 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 jogou aí tentou tal é não podia acabar de outra forma né não podia acabar pô tá valendo olha lá a cara do narrador relaxa cara ó é só o começo olha lá olha a cara relaxa meu irmão relaxa tá tranquilo relaxa Boggs tá em casa velho relaxa mano ele tá meio pá não tá olha lá ele tá meio pá velho o cara o da esquerda ele tá ele tá relaxa Boggs olha lá são 2 da manhã ele tá putaço mano ele tá com ele tá ele tá mordendo a boca tá ligado ele é tranquilo velho já o Boggs tá meu Deus o que é isso o Pineapple ele tá meio zen né ele já é de casa ele já viu muito já velho segundo mapa segundo mapa resetou cara domingo é god pô domingo tu sai ah mas saindo 0-3 e aí vai velho vai se você não sai 0-3 na primeira fase você sai na segunda se você não sai na segunda você sai no playoff você sai na semifinal pô a pen game esse mapa aqui é pick da pen a pen tem uma boa uma boa nuke hein pelpeira trai vai ser difícil biguzeira ó ó a fuga ó foram embora foram embora mas o trai tá esperando ali ó é tirou fechou o ângulo ó se esconde pode Phelps aí pô legal olha que beleza tá aí pô 1x0 bem enrugado bem enrugado assim assim eu tem gente tá ligado que tá meio par eu percebo pelos chats pelos públicos e por aí vai mano quando eu vejo um qualify desse pra começar assim eu vejo pô caramba imperial tem mbr mas eu fico eu fico hypado real eu fico também por mais que as vezes tipo assim erros podem acontecer mas velho me eu tô tentando explicar tipo assim meio que apesar de existirem os erros eu tô pelo 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 show tá ligado pelo entretenimento que será entregue e eu fico animado real por esse entretenimento pra caramba pô e tipo pode perder um x4 mas o entretenimento tá aí é se eu quiser se eu quiser ver um x4 se pautaria 7 da manhã pra ver o spirit é mas aí você vai tomar um OJ perdendo um x4 de tabela né ó try mas também tá 2 a 0 pô eu pensei que você ia pro outro lado da conversa tigrão eu pensei que você ia falar desse lance de ter os 4 times que são os 4 melhores times aí né 4 times dentro do top 5 Brasil pá e tipo assim pô você tá num qualificatório com os 4 melhores times do Brasil tirando a fúria valendo uma vaga num campeonato presencial no Rio de Janeiro tá ligado pô isso não te instiga velho isso não te excita você como jogador pra você não não dá um né eu acho que excita até demais e perde pra que excita tudo é tem isso também tipo vou meter a cara porque eu vou eu vou pro Rio né meio que tamo na França né eu acho que não é tipo assim nem quero ir pro Rio vou meter a cara eu acho que é eu vou pro Rio e eu vou meter a cara tem isso também o Lux tá sem arma né o Lux esqueceu de comprar a arma velho ele pegou a cara do Cauê velho é muito tipo é muita excitação não é agora ele economizou 2750 é foda bicho é foda terceiro round primeiro armado não é para pra pensar se não é God Lux olha aí olha aí bora Trai acredita no seu sonho nossa já atacaram o fogo no sonho dele cadê a arma cadê a arma levaram até aí ué caramba cadê a arma do cara bicho ai mano agora assim a gente tá às vezes olhando pelo ângulo vamos lá todos nós temos meio que aquele ângulo que fica legal e aquele ângulo que não fica tão legal eu por exemplo Gal eu tenho um rolê de espelhar a câmera velho sacou se eu não espelhar a câmera eu acho que eu fico com cara de mais esquisito do que já é eu tenho o meu ângulo bom é o lado de dentro Tigrão o meu lado de fora não é um ângulo legal tá vendo todo mundo tem isso mas se eu não tenho interiormente não sou um cara não é você é um cara fera é um ângulo então já tá bom podia ser feio e um cara malvado tá ligado não é sim feio e mal não é só que a questão é você sabe o que é muito louco e ai eu vou fazer o free tá ligado mano a gente vê um imperial contra bem e ai as vezes rola umas coisas assim que a gente não gostaria de ver sendo sincero sincero de leve só que a questão é mas eu vejo tanto esse imperial quanto esse pen tendo atuações internacionais em que eles não cometem esses erros velho concordo em outras palavras eu sinto que as vezes nesses duelos de BR contra BR no duelo regional parece que liga um modo diferente velho concordo porque no major a gente viu imperial e pen jogando jogos corretos responsáveis de boa qualidade mas parece que quando bota um contra o outro liga algum modo esquisito se você ver se é suficiente você sabe do que eu tô falando eu concordo 100% eu não sei por que saca mas cria isso e ai um pouco da frustração é que a gente pelo menos na nossa cabeça a gente acha que o SES deveria ser jogado da mesma forma o tempo todo tipo assim você tá jogando pelo menos manter um ritmo desse correto sim mas não é um bagulho que vai e volta é decente olha o Phelps é como se eu gosto muito de analogia Tigrão mas é como se quando eles fossem jogar campeonatos internacionais eles estão indo jantar na casa dos pais da namorada dele que ele acabou primeiro acabou de conhecer não é sabe aquele jantar com uma família que é uma família que você tem um pouco não tem tanta intimidade esse jantar ele pede um certo né por uma atenção maior você não coloca o seu cotovelo na mesa é você tenta falar um português correto não é um português correto mano e ai quando você junta pra jogar esse clássico brasileiro pô eu nem quero dar o exemplo da onde você tá tá ligado velho porque vira uma outra parada né você é não é aí que você mostra quem você é de verdade Tigrão não tem essa reflexão tipo quem é o verdadeiro você não tem verdadeiro você não tem nós temos múltiplas facetas velho a verdade não existe o lado verdadeiro de ninguém você é quem você é pros seus amigos ou você é quem você é pra sua esposa você é quem você é pro seu filho pra sua mãe é tudo você é tudo você né não tem verdade bonito isso é verdade velho você cria várias pessoas personas né exato versões de si mesmo Gal e aí bate com o que você fala que a versão boa tá dentro de cada um aí né exato porque a gente já viu a versão antes é essa versão já foi vista a versão tá aí filósofo né domingo aí resetou mas vocês gostam dessa filosofia a gente vai conversando e aí você leva isso pra vida né você leva isso pra vida às vezes você como a gente fala muito de relacionamento você não tá conquistando não tá conseguindo conquistar ela porque você tá tentando ser uma versão que é muito distante da versão que você tá acostumado a ser às vezes a mulher da sua vida gostaria da versão que é a versão que você tá mais ali ligado tipo pô eu quando tô com a Letty ela fala mano é igualzinha a live ela fala você é engraçado pô não sei o que ela fala assim pô o pessoal não deve nem imaginar mas é velho eu tento fazer a versão que é a versão não tem muito pra onde ir velho mas isso opa isso eu vou deixar a dica pra vocês velho vai ter um momento da sua vida que você já tentou tantas versões que você já quis talvez agradar tanto ser tanto negócio e parece que nunca é o suficiente e a melhor versão nesse tipo de situação é a versão que tem amor próprio se você se amar e tiver o amor próprio a sua megera também vai conseguir te amar tá ligado isso daí é o maior diferencial velho é só você ter não é é a versão que se ama Tigrão e eu gostaria que os jogadores quando tivessem jogando CS usassem a versão do amor próprio não é custa Tigrão a versão do amor próprio porra mano tenha amor próprio velho valorize a sua vida resetou naweizão cortado 4x3 ó o cara do cat humilde caramba essa é nossa sério mesmo jogue jogue como você se amasse jogue com amor próprio eu acho que essa preleção nunca existiu não né essa preleção é nova 2024 você gostou da preleção que eu fiz gostei gostei do amor próprio jogue como você não se odiasse você gostou da preleção que eu fiz contra a fúria vocês nós somos pior que eles antes dessa partida e nós somos pior que eles depois dessa partida mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir ser melhor que eles pelo menos 40 minutos da vida de vocês só 40 minutos não é legal só tem que ser melhor hoje né tem é é é meio que isso do amor próprio velho e funciona rapaziada vou contar um segredo pra vocês velho funciona não não funcionou nada velho essa daí funcionou é que foram várias mas pô final foi dura velho snow cura é snow tá tá ali velho 2x3 esse é o round aquele round que o CT né tem que ir é o round que o TR tem uma uma vantagem não tem mas tem uma condição boa é quase com 50-50 aqui ó ó lá uuuuh e o kit tem trai 6x0 nossa vocês vão dar um toque pra lá em vez de pra cá você quer o tapa na cara Tigrão o jogo tá 6x0 quer o jogo tá 6x0 quem menos morreu o único não brasileiro tá vendo você tem que ter esse amor próprio Tigrão não tem isso o jogo não tá 5x1 tá ligado tá 5x1 o jogo tá 6 rounds eu quis dizer né o jogo já tá com 6 rounds e só um jogador do server não morreu ainda é existem funções e por aí vai pra mim não é morrer pra mim é eu gostei muito desse amor próprio é uma maneira simples de de chegar do ponto A ao ponto B perdeu o x4 lembra do amor próprio galera pronto não precisa chamar de vagabundo arrombado não anota nada se amem vamos pro próximo vamos pro próximo velho resetou 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 feed. Ixi. Ah, então foi isso. Pode ser isso. Tá. Tá 4x1, velho. Tá 4x1? Nossa, peraí. Mas se o feed ca... É, eu não sei de onde o pessoal o back-end, o front-end, o flip-side, ele vem de algum lugar e aí deve ter caído o sistema aí, velho. O jogo tá 6x1 aqui, lá tá 4x1 pro MIBR, mas a stream do jogo caiu, né? Não, se bem que não. Aqui, ó, tem que abrir de novo. É. Pessoal, alô, pessoal do back-flip aí. 6x1. Imperial tá bem forte aqui. consegue. Olha. Oxy Snow. Voltou pra você, ou o outro? Tá, tão, tão off. Não, não foi. É. Indecente. Try. Quem vai matar o Try, né? Será que o Try vai morrer? Try. É agora. E aí, tentou uma expressão ali, cabuloso. 7, Imperial. 1, Pen Gaming. Vai caminhando aí pro terceiro mapa. Vai caminhando aí pro terceiro mapa. É, eu até fechei o VLC, abri um novo. Não foi não mesmo. Tive que iniciar. Nossa, que também tamo junto. 1,51, 50, 49, 49. 4,3 aqui, velho. 7 a 1, decente. Vai descendo, saiu com a kill, né? O Cauês tinha matado o Phelps. O decente devolveu. Smokezinha. Entradinha aqui no Bombear. Vini demorou a matar. Viguzeira também pegou a kill. Agora tá difícil, porque o Try tá de AW, e aí vira um inferno pro AW esse round, ó. Caramba. Que é punir saída no máximo. Na verdade, até guarda, se pá. Não guarda. Não tá com toda a grana, não, velho. E outra, tá embaçado jogar de terra nessa nuke, viu, Gal? Todos os jogos, inclusive do Kaboom Legends ali, eu tô vendo só Ralf de terra e fortes, né? Muito, muito. Chega até a ser extremo o Imperial ganhando bem de CT aqui ultimamente, velho. Verdade. Eu tava falando de fazer 7 pontos de CT, tá legal esse 7. Virou meio que uma inferninho, né? Que é meio que 6x6, 7x5 pra alguém. E tá no jogo. Conseguiu ali tirar as armas. 11 barra 1 pro Try. Perderam 3 a casa ali, né? Foram na tentativa de tirar a W. Não rolou e o Try guardou ali a Wzinha. Mas o Peng ganhou um round que era meio semi no passado. É, tem S também. Um round ali tinha bastante pistolinha. É, se o Imperial ganhar esse round aqui ainda continua numa boa. Agora, se perder, tem que tomar cuidado aí com a economia. O Try fez dois frags debaixo do catch. Mas olha aí, ele já tava... Não, mas ele já tava antes marcado e o No Way tava molotovando e flechando junto. debaixo do catch pode ficar. A questão é quando que você fica. É, então. Ah, tá 14 barra 1 atrás já. Tá jogando muito. Phelps. flash pra ele. Olha o que você acha, carinhoso. Tá carinhoso, pô. Olha aí. Ué. Valeu, valeu. 8x2. 8x2. Cadê o Liminha? O Liminha está de férias, velho. O Liminha está de férias. De novo? Pra onde ele foi? Cara, não posso falar, Tigrão. Ele tá beijando, né? Não posso falar. Não, não me falo. É porque, assim, eu perguntei se ele tinha falado na live aonde ele ia. E o pessoal começou a falar um monte de lugar e não acertou. Aí eu percebi que o Liminha resolveu deixar em off, velho. O Liminha, ele é um cara que ele... Ele... Não é que ele é meio pá, mas ele é um cara que ele gosta de ter o... A privacidade dele, velho. É bom, bom isso aí. Ele é um cara reservado. É legal, pessoal. Foi fazer curso intensivo da autoescola, tal. Liminha tá curtindo, velho. A família Limas. Ele foi viajar com a família Limas. Ah, legal. É. Eita, tá pegando fogo. Ué, a mano tá queimando. Ué. Ué. Que isso? Que loucura. 8x2. Já vai guardar o noizão? Vaque, né? Porra, ele ficou no... Por que que o cara olhou? Né? É porque teve um barulho de queimadinha. Aí ele olhou em cima da casa e não tinha. Ele não viu no bombe. Ele falou, alguém queimou, né? Caramba. Era quase que o lugar, o esconderijo perfeito. Essa motovia era da casa que subiu ou foi uma que ali em cima não queimou? Eu acho que foi ali em cima. Aquela que explode meio que naquele ferro e na casa, né? Ele deu dois tiros também? É, então. Mano, tô até com uma dúvida. Depois eu vou checar isso aí, velho. Você é free, tá, Gal? Eu sei que você passa por isso. Mas, mano, tipo, nós, tipo, a tribo aqui, o Maestro, o BT, ele, minha, VV, Lau, mano, eu vou começar a entrar no rerun deles e dar uma checada nesse chat, velho. Tá. Porque é uma loucura, Gal. É um dia que eu não faço stream, já é, Michel saiu da tribo, Michel tá de férias, Michel é um vagabundo. É, tipo assim, eu não posso tirar férias. Não pode. Eu posso tirar um dia, na verdade. Mas o Liminha pode? Como é que a galera fica lá no Liminha? Ele se campar, todo mundo. Não, ninguém pode. Ninguém pode. Ah, ninguém pode. Entendi. Ninguém pode. Você fazer um serviço ali, pô, entregar um jornal, não sei, tem vários, né? Tem muitos brasileiros que fazem isso. E o pessoal, velho, eu sinto que esse brasileiro que vai e faz isso, ele ganha uma XP, velho. Ele ganha, tipo, nessa viagem aí, ele volta, ele faz uma faculdade na Gude, tá ligado? Ele chega na faculdade, ele não chega na faculdade, meio que, pô, que se foda. Ah, não vou estudar hoje. Ah, nossa, eu quero é bar. ele chega meio que dando um valor, velho. Eu vejo como, apesar de não ter vivido, eu entendo o raciocínio, com certeza. Tipo, ainda dá pra eu fazer, mas dá pra eu ser PJ? Dá, é que o ambiente, você viveu um pouco... Tem que ser CLT? Dá pra eu fazer isso PJ? O ambiente corporativo que você viveu, Tigrão, principalmente ali no G3X, é um ambiente honesto, velho. Pô, um salário atrasando, né, um conflito, um negócio meio, pô, todo mundo meio puto com um com o outro, você chega no banheiro pra dar um cagote, o banheiro tá, pô, uma porquice. Isso aí não fode muito, você já teve esse ambiente corporativo, Tigrão? Pô, já tive mais de uma vez também, no show do Triliche. Então, tá vendo? Que era fera também, era Triliche de madeira podre, mano, era o risco de morte, você ficar lá no primeiro andar, velho. Vé, você de uma forma ou de outra, eu sei que tem um lance de tank, CCLT, tá ligado? Mas é, você já viveu, dá um XP também. Tá o ex? 9 segundos, ou vai, ou vai, o melhor pistol aí, ó. Vai guardar, porra, o que você tá guardando, bicho, você vai ficar com 450? Se mata, irmão. O que que é isso? Vamos entender, calma aí, vamos entender. O que que é isso? que colete, porra, o cara tá com 450, mango, porra. O colete custa, quantos, porque eu não tô tendo essa discussão, né? Ele comprou a P250, tá aí, velho. P250, com o Heterói. Amor próprio, tigrão. Ele teve muito amor próprio, excesso de amor próprio, É, aí tem que tomar cuidado, que já vira narcisismo, não é? Não é? Caramba, mano, que loucura. imagina o cara lá, da transmissão, da esquerda agora, velho, da transmissão, ele já deve tá, tá de boa, né, velho. Eu tô falando lá, tem alguma parada que rola no jogo ali, que a Z dá uma bugada na rapaziada, velho. Porra, velho, eu sou a braba, velho, que porra, você vai ficar sem dinheiro, irmão, você vai ficar sem dinheiro, você tá no pistol, você tá colete um, cara, você só vai lá e morre. Mano, ó, tentativa de explicação, eu gosto de tentar fazer, se pá, ele saiu pra que ele continuasse com o colete, porque se ele continuar indo, os caras iam enrolar e matar ele pós-tempo. Então, tipo assim, meio que era uma decisão, sem dinheiro, sem colete, ou sem dinheiro com colete? Gênio. Pode ser, eu aceito, eu aceito. É só, na verdade, só existe essa. Agora, eu faço a réplica, três caras contra um, esses três, ia deixar de matar um maluco, esperar o tempo acabar, aqui no Brasil, leia o ambiente, esse três, cara, eles, mano, nem, eu não, eu fico muito na dúvida, velho. Nove a cinco, mas, cara, até aí, tá vendo? Eu gostei da explicação, é um ponto de vista God mesmo, velho. É que a questão é nem o que foi no final, a questão é como o round se desenhou pra ele ter que ter tomado essa decisão, eu acho que isso que pega um pouco, tá ligado? É. E tem o lance ali, eu não sei onde é que tava, mas se fosse por esse lado, ele tinha uns nove, oito segundos, é só você correr pra bomba, pegar a bomba e começar a plantar, porque aí os caras tentam te matar, né? Exato, então, a questão é como ele jogou o round antes que botou ele nessa situação, se ele tivesse jogado no timing de tentar forçar o plant, obrigatoriamente teriam que ter matado ele, né? Então, meio que o seu erro anterior te botou com uma situação merda de qualquer jeito, né? É. Mas é isso, é isso. Isso é God, velho, tá vendo? É uma jogada que abre um leque, tipo assim, da gente discutir na True o que que rolou, né? Tipo, um mistério, velho. Isso é muito God, mesmo. 9x6. Mapa aqui, pique da PEN, velho. Quando você ver, esse 9x6 tá 9x7, os caras da PEN tá de CT, eu começo aí, né? Eu não. O jogo começa começa de se enrolar de um jeito que é capaz aqui da PEN, a virada já é, já é, já tá aí. só biguzera, no outro jogo, 9x3, não sei como... é, bugou o giro lá, bugou. Deve ter bugado o servidor lá, é bugou o giro. 9x3 virou um IBR. IBR de TR na Anubis, foi isso. Claro. desbugou o giro, tigrão. Consegui desbugar. NQZ. 9x7. Conseguiu o plantzinho, né? Conseguiu o plantzinho. O pessoal vai conversando, vai falando... Cara, o try 17 barra 6, que partidaça que ele tá fazendo aqui, pô. O try também, né? Já teve momentos ali, altos e baixos e tudo mais. O try agora, né? Ele tá com 19 anos, velho. O try, ele é um jovem de 19 anos, que você abre a foto dele no hltv.org, velho, e parece que ele tem uns 32 easy, tá ligado? Ele já viveu algumas coisas em times brasileiros, velho. Que eu acho que ele já adquiriu aquela XP que a gente tava falando, viu, Tigrão? A vida já... É, ele pegou uma estradinha de terra, né? Não pegou, velho. Teve um momento que eu achei que o try nunca mais jogaria pra um time do Brasil, tá ligado? Não que o time do Brasil não ia querer ele, eu achei que teve, tipo, dar uma malbizada. Eu achei que ia... É, ainda mais depois que ele voltou pro 9Z, teve resultados bons, né? Não é? A questão é que, mano, sem 9Z, ele vai jogar onde, né? Ele ia jogar num bestia? É. Bestia é o rolê do Noctis lá, que também é um AWP, né? Se pá, ele teve que ir desse precesse brasileiro de volta de maneira culposa, Gal. Não é... Pô, é muito louco parar pra pensar que ele tem 19 anos, né, velho? Parece que a gente já tá aquele negócio, aquele anúncio do Ayrton Senna, pá, foi 2022, né? Ele entrou na Zé Zero Nation. É, 0 a 17 anos. E aí, quando ele... É, começa com o Juan Manuel Funk. E quando ele tava na 9Z, foi 2020, ele tinha 15 aninhos, né? Pô, era aquele lance... Que foi a amassada nos IU, velho. É. Que foi o lance que eu tava começando a fazer stream, não foi? 18... 2018, eu tava fazendo stream e o Trai tava bugando a overpass, não era isso? Com 15 anos de idade? Puts, eu não lembro. Você não lembra desse clipe, dele pelo 9Z, tá com o Bit. Nossa, eu fiquei maluco, velho. Eu fiz o pessoal da GC banir ele, velho. Ah, foi o Meyer? Foi o Meyer? É verdade, velho. Foi o Meyer. Nossa, eu confundi. o Meyer, que hoje tem 21 e tá na bestia. Caramba, esse dia foi foda, mano. 5x5, 9x7. Tentou ali o Varadão. Lux. É, começa a ficar esquisito pra Imperial, velho. Começou a ficar esquisito. Trai. Ele não para. Não para. Beleza decente. Cortou ali. 9x7. NQZ? Que isso, biguzeira. Nossa, o Noé ganhou essa briga ainda, mano. É? NQZ? Nossa. Nossa, isso, 9x8. Olha a vida. É, Imperial. 9x8. O CS, ele é um jogo duríssimo com esse negócio de... Eu não sei se os outros esportes, os outros jogos são assim, mas é um negócio pra você se manter bem. Existe uma demanda muito forte, né? Tipo, é uma parada que... Como é que eu posso explicar, velho? Tipo, um futebolzinho. Às vezes o jogador tá meio omisso numa partida e a partida não demanda tanto dele, né? E o CS parece que você tem que tá meio que ligado o tempo todo, assim. Ele te... Um dia que você tá mal, você é muito punido, né? TKzinho. Not live. Not live, not live, não. É, tipo, meio que no CS também tem menos players, né? Então tem mais responsabilidade pra cada player, né? Você não tem substituição. Dá pra você perder uma partida de futebol que você não jogou porra nenhuma, mas também não foi culpa sua, né? Tem. Ou não? É normal. Tem, né? Normal, normal. Eu tava pensando que no CS é difícil você entender o que você tá fazendo pra ficar bom. E aí você flitua muito, tá ligado? É difícil, né? Esse jogador que... A estabilidade. Pô, o cara tá ali. A constância. A constância no CS é uma parada difícil, velho. Você vê um jogador amassar um campeonato, depois no outro campeonato ele some. Aí, de repente, ele, pô, foi pro banco. Aí, de repente, ele volta e é o melhor do mundo. Nossa senhora, onde que o decente tá, velho? Não, mas já tá bem difícil pra pensar. Ah, tá difícil, velho. Vai ter que ir. Meu amigo. Meu amigo. Meu Deus. Eu nunca vi ter uma... Meu amigo. Meu! Ele matou! Ele matou o decente, matou. Que loucura. 10x8 jogaço. Caramba! Que loucura. Que loucura. Caramba. Tá dando umas dormidas nessa interplanet aí, velho. Tá, pô, de leve, velho. No outro jogo. Mi BR 9. Red Kennedys 6. Está aí, mi BR de CT na Anubis. Será que vamos ver aqui 2-2 a 0? Será que vamos ver aí, né? 2-2 a 1. Será que vamos... Alguém vai 2-0, outro 2-1. Eu falo que o Henrique, ele é muito querido, velho. Porque o Trai está fazendo um mapa, um belo mapa, uma partidaça. E o pessoal fica, velho. Free jacaré, jacaré, saudades jacaré. Pô, o que mais que o Trai poderia estar fazendo? Pô, o cara está 18 barra 8, rapaziada. Mas eu entendo. O jacaré e o Lucas, eles são muito amados, né? Número não é tudo, então. Tem esse rolê da... Do carisma, né? É, o Lucas e o Henrique, eles são Brasil, velho. Isso é... Pode falar o que quiser, velho. Eles são muito Brasil, velho. É da hora isso. Tem um carisma grande mesmo. Phelps. Olha o Trai. Imperial chegou no round, velho. Imperial chegou. Decente, né? Está fazendo aí o lurkerzão. Ficou muito esquisito. Só que, ó. O NQZ está chamando toda a atenção. Meu Deus, ele vai morrer, ó. Vai ser pego de lado. E aí, você virou 3x2 o round. O cara subiu lá do bombe B. Meu amigo. É, então, velho. Meu amigo. Nossa, mano. Nossa, Trai. Caramba. 3 kills pra ele. Se ele não mata o cara de costas ali atrás do foguete, velho. Caramba. Agora, a questão que rolou o frag de Troia de leve aqui, né? É. Os frags que eles fizeram nas arestas que chamou pra ir, né? E aí, acabou o dinheiro ali praticamente. Vai ter aí o pause. Poderiam ter guardado 3, né? É foda. Esse round. Preg de troia, velho, você acha ali que vai ficar bom pra você e não vai. Faltou uma smokezinha aqui pro punk aqui. Eu acho que esse round é o round que você tem que ter um smoke pra dar aquela limada, tá ligado? Tem. Ganhar esse com pouco tempo, nesse... Acaba meio herói, pede a smoke defuse, velho. Sem a smoke defuse é foda, velho. Você vai acabar tomando off-angle, velho. NQZ puxou uma fama zerói ali, velho. Fama zerói no NQZ. 5-7. É um round totalmente aí, né? Ganhável pra Pain. E é um round perdível pra Imperial, velho. A gente já viu aí essas 5-7zinhas. É o terror. Se o time da Pain tiver uma estratégia aí, né? Não for só a compra pela compra, tiver uma estratégiazinha aí pra esse round. Ó. Ó. Legal, hein? Pô, não for pra cima do problema ali do bomb. Ó. Só se afastaram. Plantou muito bem jogado. Vamos pra um terceiro mapa. Good, velho. Vamos pro terceiro mapinha aí, rapaziada. Provável, né? A gente tá zicando. Lá no outro jogo, Mi BR 9, Red Can 8. É mapa, pique do Mi BR, mas a Red Can está TR lá na Anubis. O TRzinho às vezes encaixa lá. Pode ser que a gente vá pros três mapas dos dois jogos. Tá com pressa? Não. 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 Pô, jogo... Esse jogo aqui não tô pressa nenhum. Tô dando em ver também. Ale, teve uma época no ano ali que eu acho que foi o qualify da Copa do Mundo, mais Get Hill, mais algum, que a gente teve uma enxurrada de partidas entre Imperial e Mi BR PEN, lembra? Verdade, teve. Eu acho que um jogou contra o outro, estava cinco vezes, a gente ficou doidão. Agora deu um tempo, velho. Tá resetado também esse PEN Imperial aqui. Tá legal. Não, e pô, e é o que negócio, né? Não é nem quem tá jogando, é pelo que eles estão jogando, né? Sim. Aqui estão jogando... M-Hill. M-Hill, velho. Eu não sei, eu acho que tem uma falha ainda muito grande no sistema leiteiro que a gente tem hoje em dia, que é esse negócio, você vai fazer uma M-Hill. Mas, pô, mano, só os caras que chegam no playoff vai ter público, né? Isso já deixa a gente numa situação e meio que tanto faz, né? Tinha que ter as fases iniciais, a SCL precisava dar um jeito de esse estúdio ser um negócio, não precisa ser pra 12 mil pessoas, mas, pô, pelo menos umas 500 pessoas, um negocinho de boa, velho. Quase que um auditório, né? A Riot é boa, né? A Riot faz meio que um auditóriozinho, um teatrozinho. Isso é uma parada top, velho. Todas as partidas do Valorant ali, por exemplo, tem uma audiência. Isso é maneiro, velho. É meio estranho isso, velho. Que aí, pô, o time local vai jogar, mas aí o cara nem joga pra torcida, muitas vezes. Dux. A Imperial não tá na M-Hill. Quem tá na M-Hill aí, né? A 9Z pelo World Ranking aqui da América do Sul. E a Fúria. E quem ganhar esse Qualify. Bomba plantada. Já cortou também o Naoizão. Vai caindo. A grana, né? Vai ter dinheiro pro próximo round do time da Imperial. Já tamo aí na reta final. 12 a 8. Vai, deve cair o trá. Não sei que ele faça o milagre. 12 a 9. Três pontinhos é a diferença. OT. GG. Faltam três pontos. O ponto foi derrotado. Os counter-terroristas ganham. Ainda abriu esse round aqui, que pode ser Magic Point, né? Tá pescando NQZ fora, velho. Já foi ali NQZ. Trai 23 barra 9. Partida gigantesca, velho. Oportunidade, bigoteiro. Tava lá fora, pegou a W, já tá achando a A, né, velho? Olha lá. Pois é. Agora, round tá muito difícil o Pan aqui, velho. Snow. Nossa. Nossa. Bomb A é da Imperial. C4 vai ser plantada. Daqui a pouquinho o Snow consegue a kill. Muito difícil aqui. Só numa entregada aí do time da Imperial. Boa, aqui o do Phelps. É só o Lucas, pouca vida. Do Duto Duto é um impossível esse aí. É impossível, velho. Você pode até, no máximo um. Voltou. O outro feed voltou. Tá 10x9. Dá pra acompanhar lá. Resetou. Mas aí, na Kings League, agora, acompanhe para mais. Eu vou tirar um barato, velho. Na Suécia tem um rolê do... Te entrega o gelo, mas saiba que você não é meu amigo. Então, aí, ó. Tá vendo? A situação do gelo seria essa na Suécia. O gelo tá aqui. Eu vou trazer pra você. Mas eu não sou teu amigo. Não se esqueça disso. Begozeira. Olha aí o Lux. Ancora B. Eu gosto. Português também. E o Espanhol. Decente. Ô, biguzeira. Vini. Ô, Snowsy. 1x0. Nesse papo internacional, talvez tenha sido as minhas experiências. Mas, esse rolê Portugal. Portugal é muito... Mano, eu gostei muito, velho. Eu gostei também. As melhores viagens que eu fiz em Portugal, velho. Portugal, velho. Lisboa. Achei muito massa, velho. É massa, velho. Comi bem. Fui nos lugares massa. Só encontrei pessoal, gente boa. Portugal é fera, velho. Portugal é maneiro, velho. Pelo menos pro turista. Mas faz tempo também. O turista é legal, velho. Eu acho que esse rolê do Espanhol é o rolê do Espanhol que não viaja muito. Que é muito assim, na bolha espanhola. E aí eles têm um... É meio que o rei na barriga. E aí tem um Espanhol que já é um pouco mais saído. Por exemplo, nosso amigo Gerard. Gerard Piquet. O Piquet, velho, ele é muito gente boa. E ele tem um senso de humor da hora, tá ligado? Ele é o cara, ele é um dos únicos que percebeu que eu tô tirando uma com a cara de muita gente. E tá na maior good. E ele fica na good com isso, tá ligado? Porque meio que ele vê que os caras lá, os influenciadores, têm meio medo dos influenciadores da Espanha. E eu tô cagando. E ele gosta disso, tá ligado, Tigrão? Ele sacou a jogada. Isso eu acho legal, saca? Quando o maluco, ele percebe a... Percebe a brincadeira. Ele é um cara vivido, que já deu vários rolês por aí. Já tirou junto com várias culturas diferentes. Então ele consegue, né... Entender o humor dele. Vigozeira. A gente fala muito, a gente tem muito amigo que tem o... É o senso de humor refinar. Tem uma palavra... Trai. É tipo o NAC. Sofisticado. O humor do NAC é sofisticado. Toma, patinetada. Sorrateiramente, o Lux. Olha o Lux. O Lux jogou muito agora. Ele foi bem inteligente, mano. E ele é o cara que sabeu que a movimentação com a arma, né... É impossível você matar esse cara. Você podia estar com 100 de vida. Você não matava esse cara. É rebuscado? Não, é sofisticado mesmo. É um senso de humor sofisticado, velho. O cara, às vezes, ele tá te alastrando e você nem percebe. É que nem naquela coletiva que eu fiquei perguntando se o lutador de boxe lá, o lutador de luta livre ia bater em mim, tá ligado? E os espanhols não entendiam, velho. Aí, quando o cara falou, não, pô, ele não vai bater em você. Eu falei, então eu e ele vamos bater no DJ Mario? Os caras não entendem esse tipo de piada, tá ligado? Os caras... Eles não têm essa sofisticação. E aí, os caras, velho, eles pegam a arma, velho. NQZ! NQZ! Eles são literais, é isso. 1x2. Nossa! É o Vini! Uh, o Lux, o Lux tá querendo, hein? Resolveu os dois rounds. Mas, sabe uma parada agora? Ótimo, tem haters, tem haters. Mas, mano, você tem que tirar o chapéu, você tem que admitir, velho. Mano, o Ney é muito foda. No sentido que, não tô nem falando nele como jogador. O rolê que a galera, inclusive, pesava nele. O rolê parças do Ney. Mano, tá aí o rolê que, pra mim, o dinheiro, entre aspas, entra. Mano, o Ney, ele tá com a comunidade dele aonde ele estiver, velho. Isso é legal pra caramba, mano. Aonde o cara vai, tá os parceiros tudo junto dele e ele consegue transformar os lugares em casa. Saca? É, isso é, isso é. Porque, mais uma vez, essa é a grande dificuldade do rolê. Mano, isso é o sonho de todo mundo. Pô, imagina que maneiro. Pô, eu não sei qual é a vontade, mas imagina. Tipo assim, eu nunca pensei em morar fora. Mas se, de repente, daqui uns anos, todo mundo da tribo vira e fala, mano, vamos comprar cada um uma casinha num lugar, pá, num bairro, pá... Eu vou, eu vou. Eu vou. Pô, já pensou em morar do lado do Apocão? Morar do lado do Tigrão? Não é? O garotinho jogando um futebol, ele minha, velho vamp. Não é? Tipo assim, eu não tenho muito, velho. E é uma comunidade, é muito topo, velho. É uma comunidade, velho. É fichate, mas aí vocês vão colar também, pô. Eu tô falando assim, não é o sonho de todo mundo? Você morar perto dos amigos, independente de onde é o lugar? Isso aí é legal, pô. Por mais que a gente, hoje, né, é o que o Tigrão falou, não sai muito, não sai pra jantar muito e tal, o Tigrão tá morando aqui perto de mim. Aí o velho vamp vem pra cá de vez em quando. Breche era de Brasília, tá morando em São Paulo. Você sente que você tem essa proximidade, a galera, assim, você vê só de, não é? Isso aí é legal, pô. Agora você tá sozinho. E mesmo se não for rolar, só de você saber que se pá rola, já é uma almofada mental. Vou me mudar lá pra Áustria, sozinho, velho. Vila do seu barriga. Mas é, velho. Tem umas casas, Tigrão, que não é nem pra morar. Aquele rolê da Flórida, velho. Tá ligado que o pessoal aluga perto dos parques, que aí as casas é meio que decorada. Aí tem o quarto do Mickey. Mano, a gente podia alugar uma vez, né? Tem isso do quarto do Mickey. Tem, velho. Mano, e eu rolê meu... Mas tem todo um business de aluguel de casas lá. É? Grande pra abrigar bastante gente. Casa Temática Empresa Brasileira, velho. Brasileira Flórida. Ó, digita isso daí. Casa Temática Empresa Brasileira Flórida. Você vai ver, velho. Vai aparecer várias. Casas para temporada na Disney. Aí você... É o rolê meio brasileiro, velho. Aqui já falou, hein, Orlando. Botei Casa Temática, já completou em Orlando. Ó, ó esse quarto aqui. Vou mandar pra você. Senanima. Ó, botar o apocão nesse quarto. Tá abrindo aqui. Terra! Baneira esse quarto, mano! Não é! Tem uma empresa, velho. Eu acho que é de Brasília. Não sei se é o BT que conhece. É alguém que era do CS, Tigrão. É de um parceiro nosso, pô. Não é um parceiro de vocês que tem essas casas que alugam lá? É, um parceiro nosso. Ele tem esse sistema. Aluga, aluga. E é meio que alugar pra BR, não é? É, sua casa Orlando. Nossa casa Orlando. É algum negocinho, né? É o Pedro. Um abraço pro Pedro. Aí, aí. Salve, Pedro. É que a Letty já teve uns oito vistos negados, velho. Quando ela tirar o visto dela, a gente vai, viu, Pedro? Foda, velho. Eu falei, velho. A Letty falou, pô, amor, agora a gente viajou bastante. É hora de eu tentar a entrevista de vista. Eu falei, agora não, pô. Acabamos de voltar da Arábia Saudita. Segura. Cal, esse. Olha aí. Quatro, três, x dois. Tá azedo pro Imperial aqui. Z é azedo pro Imperial. Azedo pro Imperial. Três. Trai. Teve o aeroporto da Holanda. Os caras pararam as nossas malas No raio-x E aí parou uma mala da Let Uma minha do BT, né E o BT tava lá atrás, assim Aí o cara chegou pro Let e falou Ah, posso abrir sua mala? Tá lá, pode Aí o cara falou pra mim, posso abrir sua mala? Eu falei, pode, eu falei, pô amor E se falar não, né? Aí o BT colou sem saber nada Aí a Let falou, pô, BT, o cara vai perguntar Se pode abrir sua mala? Fala que não Aí o cara perguntou pro Let e posso abrir sua mala? O BT falou, não Aí o cara ficou pá, velho O cara ficou, mano, o BT teve coragem de falar Pro policial Aí depois ele quis emendar um não, pô Foi brincadeira, mas aí o cara já tinha pegado o ar, pô Não é fique Mas abriu ou não abriu? Abriu, pô, abriu, mas o cara abriu meio pá, tá ligado? Tipo assim, aqui não é lugar pra piadinha Pô, mano, é real Não é? Funcionários de aeroporto Tu também nesse rolê internacional eles são zero piada, Gal É sempre, velho É sempre, velho, tensão a flor da pele total Não é um lugar pra fazer gracinha, velho Essas imigrações aí E aí eu acho que o BT quis fazer um agude Depois pergunta pro BT ali na live dele, velho Acho que ele quis fazer um agude Tava felizão Foi fazer uma graça Ele virou o policial e falou, não, velho Não pode abrir minha mala não, pô O cara perguntou Mano, teve um rolê a última vez que eu viajei com os Estados Unidos ali Que o cara Vamos lá Cipá Tentou me roubar Um maluco que trabalhava no raio-x Cipá tentou me roubar, mano Que isso? A parada foi assim Eu cheguei, eu cheguei, tá ligado? Aí o que acontece? Na noite anterior Eu tinha feito uma grana na roletinha, tá ligado? E aí quando você saca Você saca a grana viva Saca? Aí eu tava com 100 doll Uma nota de 100 doll Aí, beleza Aí o cara, ele vira ali e para Meu irmão, esvazia os seus bolsos Aí eu esvaziei os meus bolsos Inclusive tirei a nota E eu coloquei naquela cestinha, tá ligado? Aham De meu celular, mais a nota, mais mochila, não sei o que Aham Mano, quando essa cestinha volta Cadê? Eita E aí que é a passagem Parada, mano Mano Você vai cobrar quem? Se eu tivesse com pressa Se eu tivesse com pressa pro meu voo Mano, ou eu ia chorar pelo 100 doll Ou eu ia, velho, perder o meu voo, sacou? Só que foi bem um dia que eu tava fazendo Entrando mais cedo Mano, eu já chamei o policial na hora, velho Tinha 100 doll aqui, irmão Tinha 100 doll aqui Mano, criou-se uma situação no aeroporto Pesada O cara foi checar a câmera E veio um policial falar comigo Vem outro Falei, mano Tava aqui o 100 doll Mano, passa uns 20, velho Minutos Chega lá, velho Encontramos dentro da máquina Blá, blá, blá E me devolveram, mano É, porque a máquina às vezes tem um negocinho Não tire dinheiro vivo do seu bolso no raio-x Essa é a dica do Michelão Em qualquer lugar do mundo Eu sempre deixo na carteira, velho Eu sempre deixo na carteira Quando eu passo ali no raio-x Você jogar só a nota nessa cestinha aí Não dá, não Caramba Tem pilantra em todo lugar desse mundo, viu? 6 Pen Gaming, 0 Imperial Difícil jogo aqui pra Imperial No outro jogo Tá começando agora Redcans e MIBR, velho Tá passando aí nos canais aí Gaules TV O outro jogo Jogo eliminatório Agora a gente vai terminar esse aqui E acompanha o final do outro jogo, velho E a recuada, velho? Será que tinha ali, velho? É, ia ser importante, velho E agora vai ficar uma situação Vou sair com dois mortos E o 3D pra mim É, seu filho aí, pô Seu filho Porque agora o round é full TR, velho Esse round aqui Eu sei das estatísticas Mesmo com dois caras aí com pouco HP 80% TR esse round aqui Não tem Zika não, pô CS o dia inteiro, rapaziada CS CS o dia inteiro Tá vendo? 6x1, pô 6x1 Aí a recuadinha lá do Snow fez falta, né? Mas é o que é, velho Você tem que segurar esse espaço ali Às vezes pegar uma kill e sair 6x1 A Imperial chega no seu primeiro pontinho Aí pro jogo também dá uma Uma mexida MIBR lá 1x0 Em mapas, né? Em mapas não Tá 1x0 em rounds Caramba, notícias curtas do HLTV.org Abre aspas pro novo coach O Twist tem o potencial de ser Um dos melhores capitães que o CS já viu E acima Twist diz que o líquido antigo Não tinha ética de trabalho, velho Que isso? Forte, hein, mano? Caramba O que que é, mano? Não era só uma falta de trampo Dentro ou fora do jogo Não tinha nenhuma química Ou sinergia E não tem como jogar o jogo Sem essas duas coisas Eu acho que coma um pouco Com aquele papo que a gente tava tendo, né? De como é que forma o time, né? Não é simplesmente Tacar player, né? Tem que ter química E sinergia Ué, mas como que é a ligação Da ética? Será que tem algum Ética de trabalho com química e sinergia? Tipo, qual que é a ligação? Ou eu tô doidão? Não, tipo assim, ele tá falando Além dessa falta de trampo Também não tinha química e sinergia, sacou? Mas ele não falou o que que era a falta de ética Só deixou no ar Só falou isso Tinha uma falta de ética de trabalho No time Mas não era só isso Também faltava Sinergia Caramba, NQZ Isso daí é uma Declaração Ela chega a ser até Meio misteriosa, né? Porque essa palavra Tipo, faltava Ética no trabalho Qual que é o rolê? Tá ligado? NQZ É, e também Qual é que é o rolê? Porque ele ainda tá jogando com dois Que eram dessa line up É Tipo, abre um leque Pra você pensar muita coisa Felps 3x3, x2 Porque o cara Se faltava comprometimento É comprometimento Se faltava química Era química Se os caras eram chatos Era chato Agora que não envolve essa parada de ética Vai pra um lugar Decente 6x2 Vai pra um lugar Meio Meio criminoso Meio perigoso Não é? É meio moral até É, começa a ficar Você começa a ficar Né? Tem jogo É, então Aí já estão falando Será que era abuso moral? Será? Tem várias coisas, rapazes Será que deixavam ele sem cometa? Ligado? Não é? É, o termo ética de trabalho, né? Work Eric é amplo, né? Pode ser muita coisa, né? Mas eu acho que tem mais a ver com os procedimentos ali que o time tem, tá ligado? Quanto comprometido com os treinos, o quanto que alguém treina mais, se chega na hora, não chega na hora Fica um rolê meio de querência mesmo, né? Ó, eu vou falar aqui, ó, ao pé da letra, é eco O que é considerado falta de ética no trabalho? Mentir, difamar ou inflamar informações sobre alguém ou sobre situações Ofensas de qualquer tipo Conferem a integridade de pessoas ou grupo Não honrar ou procrastinar com compromissos contratuais Pagamentos e entregas Violar, adulterar ou modificar mercadorias ou correspondências, tigrão Olha aí, ó É meio amplo, não é? É, pode ser muita coisa É, pô, às vezes o cara tá só dando uma procrastinadinha de leve Mas às vezes o cara tá violando e adulterando as paradas lá, tá ligado? Ah, faz parte isso Né? Por exemplo, você marca o rolê às 11, aí o cara chega às 11 e 15 É falta de ética de trabalho Ahn Porra Pegue lá para mim, meu magnato Pega aquele Aquela folha Aí você dá aquela enrolada É falta de ética de trabalho, né? Tem... NQC Ó o vaso do Biguzeira É o lugar do... É, mas é do Phelps É do Phelps, né? É do Phelps 6x3 É, então Coisas contratuais sigilosas Ignorar um erro de tradução Ah, é um erro de tradução? É, tem muita coisa Sabe uma das paradas que mais me satisfaz no CS brasileiro, Gal? É ver essas partidas de time full brasileiro contra time full BR Pô, pode ter ali um argentino, um isso, um aquilo Mas esse CS estacado de bandeirinha, velho Eu tô tendo uma dificuldade com essas seleções europeias, mundiais Pega um cara de cada canto e faz acontecer, velho Eu gosto Parece que perde propósito, não é? É, eu gostava do time sueco contra o dinamarquês Contra o inglês, contra o francês Essas seleções europeias são meio sem sal, velho É o negócio meio do propósito mesmo De você olhar e falar Caramba, velho É os caras ali, os malucos contra pá, tal Eu gosto desse time local Pô, tá faltando essa... Ah, ele jogou muito aqui Ah, caramba, pulou na hora certa, velho Tá faltando aquela... Aquela Copa do Mundo Não essa Copa de Mundo do clube, tá ligado? A Copa do Mundo de... De países A da seleção convocada É Nossa, você foi longe agora, hein Clam base, né? Olha lá Eles tinham meio que uma Eurocopa deles lá Não é? Agora Tá Eu acho que um evento desse só sai se for... Vai igual, meu lugar Pois é Que é o rolê da entidade máxima, velho Qual é a entidade máxima do CS, né? O chat, velho Por que aquela parada? Por que que o jogador de CS Vai jogar uma Copa do Mundo De CS no Player Break Depois de ter se sacrificado durante o semestre inteiro? Podia estar de férias, mas vai jogar Copa? É foda, mano É Tem, tem Todo esse lance, velho Tem Tem Game 8 Imperial 3 Se colocar a cada 4 anos É, vamos ver, velho Quem sabe, né? Mas uma Copazinha de CS Dá pra ter todo ano, pô Uma Copa e uma Olimpíada Vai ter que ser no Player Break É Vai ter jogador recusando a convocação aí, viu Ah, o azar é dele, velho Coisão, vai subindo Último round do primeiro tempo Caramba, o Red tá ganhando O IBR lá, mano Tá ganhando Tá 3x2, é isso? É, Red Games 3 IBR 2 Ó o Cauês Cauês Vá aqui, meu Deus Nossa Trai Mano, o Trai achou o round aqui Tava 3x2 O Trai saiu pipocando todo mundo de Tech 9 Ou o Trai tá jogando muito essa série, velho Pô, o Trai tá tentando legal, velho Olha o que ele fez aqui Tá ali, ó Cravadinho, beitando ainda pro Vini Se parar uma, a GA ele ganhava esse round, né, velho É, ó lá A do Kiko, Gal Se parar, ganhava esse round, velho Eu pensei a mesma coisa Pô, porque a nossa padrão Quando vai e vem Aí não tá funcionando Porque tá caindo tal smoke Aí esse round errou, blá, blá, blá E aí ele respondeu, né Meu Reisola, com todo respeito, velho Vocês perderam esse jogo por causa só daquele 1x3 ali Que todo mundo entregou Então É meio isso, velho Pô, esses dias aí, Tigrão O pessoal veio gravar um negócio aqui em casa O Brecht tava, tal Aí eu fui pegar um negócio antigo pra gravação E aí tinha um aparelhozinho, tá ligado, velho Um aparelhozinho em cima da mesa O Brecht chegou e falou Nossa, Gal E esse smartphone Que smartphone é esse? Eu falei, caralho, Brecht Isso é uma calculadora, bicho Aí ele olhou assim Ele falou, nossa, verdade Tipo assim, o jovem não tá conseguindo reconhecer É uma calculadora, Tigrão Uma calculadora, cara Que smartphone é esse? Que smartphone é esse, tá ligado? Aquela calculadora com bastante botão Mais antiga Sim, sim O cara olhou e falou, mano Com só aquele visorzinho pequeno Entendeu? Ele achou que era um Blackberry Saca? Irmão, é só uma calculadora, velho Phelps Opa Ó, visto Aí, Gal Se pá, o Brecht é uma espécie de try, velho Se pá Se a gente esquece o tanto Que o Brecht é jovem, velho Mano, ó É que vocês, velho Vocês Não são da época que o pessoal vendia Mas calculadora Eu vou pegar a imagem Não vou achar exatamente qual é Mas tinha umas calculadoras, velho Porque você pensa, tipo assim Eu tô falando em calculadora Você tá pensando que é a calculadora do Windows, velho Ó Essa daqui, Tigrão Ó Essa daqui, ó Você acha que não tem alguém do chat Que olha isso daqui de longe e fala Caralho Que celular é esse? Pô Facilmente, irmão Facilmente, pô Porra Porra Não, tem que ser muito mula Pois é, velho Ou muito jovem, Gal Não seja duro, velho É, então Então, mas é tanta informação, Tigrão É tanta informação Que às vezes você não consegue reconhecer Entendeu? É muita informação, velho Ben Game 8 Imperial 5 Mano, como é que tá esse rolê de escola, hein, mano? É boa pergunta Tá tendo régua Tesoura Cola Pô, o pessoal aponta um lápis Aponta um lápis Apontador Tá tendo? Esses artefatos ainda existem? Vini Lápis Felpera 4x1 Na minha escola é só iPhone, água e vape Caramba, velho Caramba, velho Que combo é esse, bicho? Que combo é esse, cara? O cara leva uma garrafa Rapaziada, foi uma vamp em aula? Porra, Tigrão Você tá por fora, velho Tá tendo trago? Os caras botam Aquele capuz 40 graus Eles levam aquele casaquinho de capuz Botam o negócio no meio da mão Aí mama Uma mão E a outra ele assopra, velho Pô, isso aí, Tigrão Agora pra dentro? É Cara Caramba, mano Esse palco é voltar pra escola, velho Terminar o ensino médio, velho Que isso, não faz isso não, velho Pô, pode afinar agora Não pode não, velho É um negócio de maluco, velho Oito a seis Cara, tá aí, respect, professor, velho Às vezes eu me esqueço, velho Mas caramba, tá aí um bicho guerreiro Professor, velho Que foda, velho Respect você que é professor aí, mano Pelo amor de Deus Segunda vez hoje, velho Segunda vez Imagina as coisas que tem que lidar É Inacreditável, velho Você tem que ficar puto com o moleque Fumando vape na sala de aula Imagina ter que corrigir esse comportamento, velho Você tá louco É foda, velho Tem que ficar puto com o moleque Assistindo live de CS, Tigrão Sete da manhã Assistindo um Spirit e OJ, tá ligado? E ó lá Toma, marreco Bombe B É do time da PEN Azedor Azedor Mano, não tem por que ir, cara Não tem, velho Ó, SM4 Vai fazer diferença Pra um outro coleguinha seu No próximo round decente Tem que É Até é foda, Tigrão É foda, mano Ó lá, ó É foda, mano Não, aí você vive por esse quase, velho Quantas vezes você quase venceu no tigrinho É estatística, rapaziada É É só estatística, velho A graça tá realmente Tá justamente nesse quase, velho Quanto mais quase o cara acha que vai dar Mais vezes ele tende a repetir Esse erro, velho Num 2x3, velho Mas a culpa não é dele Pois é, a culpa é do sistema, velho A culpa é do sistema O CS é insanamente mental, velho É Você sabe o que é uma coisa muito foda no esporte Na competição É você abrir mão de oportunidades, velho É, você sabe isso É poker, né Tipo assim, você meio que Você saber que esse pá tem uma chance E não ir nessa chance, velho Isso é uma parada bem mais complexa do que É É É um assunto simples, velho Tá aí, tigrão Você abre de cá de uma chance, tá ligado? É difícil fazer isso no esporte, velho Você lembra da época Que no 1.6 tinha uns jogador gringo E brasileiro também Normalmente A galera que era mais sagaz Ele era o cara que gostava de jogar um pokerzinho, tá ligado? O Kogun, o Crash, o Eduzinho Eu não lembro se o Pava jogava Mas assim, tipo Esse cara que jogava um pokerzinho Era um cara que gostava de uma estatística Eu não consigo entender, velho Como o jogador hoje de CS Ele gosta de jogar poker E ele não consegue entender a estatística do CS, velho É full fair Essa jogadinha de poker é full fair É, aí você Você tocou num ponto, é verdade, né? Não é Como é que tu é entusiasta de poker E não aprendeu a foldar em outras coisas, né? Não é Porque o poker é um jogo que te pune Nesse sentido, não é? Você não fica muito tempo Você fica ali ripando, pô É, você roda rapidinho nessa mesa aí, pô Se tu ficar dando aoinho onde não é pra ir E paga Big Blind pra confirmar o merda Na época da CPL, 2002, 2003 Tinha aquele hotel lá, né? O Rite lá em Dallas, Tigrão E à noite, os jogadores inteligentes Os malucos do SK, tá ligado? Os malucos, tudo uns malucos nórdicos Eles montavam umas mesas de poker E aí o Crash jogava Eu ficava olhando Eu ficava, pô, admirando Pensando assim, caralho, velho Só esses malucos inteligentes na mesa, assim Pô, era um bagulho meio prazeroso De você saber que aquele cara Ele sabia o que ele tava fazendo naquela mesa E no dia seguinte Ele ia tá jogando um CS Cheio também meio que de estatística, tá ligado? É um rolê interessante isso, né? Já tive numa mesa de poker Com um cara que eu também vou jogar CS contra E vi ele tomando boas decisões, né? É, entendeu? Isso já vem que molda as suas também, né? Interessante É, mano Mas não é só isso, Gal Eu tô por essa do rolê de tipo Às vezes a ânsia é tão grande Que você tenta maximizar as oportunidades, velho O problema é que você não percebe Que essas oportunidades que você tenta maximizar agora São as oportunidades que você não vai ter mais no fim É, pois é É uma questão de preferência temporal, velho Mas aí você vê Tem um trabalho sendo feito Que tem essa ânsia Peraí, só uma entradinha Biguzeira Nossa, ainda tem Olha lá E aí como é que vai? Vai ter que fazer Aí vai ter que rebolar Pra conseguir guardar essas armas aí 3x2 Vai ter que guardar A nave, ela ganhou, né? O título da Copa do Mundo Pá, não sei o quê E eu não sei se vocês separaram Mas tinha uma equipe ali, né? Uma equipe técnica ali Meio junto com a nave E aí depois eu vi num post deles E tipo, a nave retuitou É, uma... Pô, vou falar aqui Uma senhora, tá ligado? Porque, pô, tem uma aparência Meio de senhora já, né? E aí retuitou uma foto dela Com o troféu com os jogadores E eu falei, pô, mano Quem é essa senhora Que tá levantando o troféu? E nada mais, nada menos Era a Úrsula Performance coach da nave LOL, Valorante, FIFA, CSGO Pôquer, Streamers, Apex E Fortnite Tá aí, velho Tá aí, ó Streamers? Streamers, Tigrão Streamers Os caras tão com performance Coat pra streamers, Tigrão São campeão do Major E campeão do mundo Da Copa E eles têm... Mano, eu já até esqueci O nome da função Levantando o troféu Junto com eles Performance coach, Tigrão Da hora, mano Então, tipo Será que ela não ajuda Um pouquinho? Essa pessoa não tá Com um pouco de ânsia Mais? Não é? Calma, menino Segura a sua onda, Bisquela Aquele Simple Ele não tem mental Pra tá nessa equipe Noisão Ao mesmo tempo Ela tá empurrando A stream de Simple Não é também? Não é? Decente 11 a 6 Pô, mano É muita moral, velho Eu não me lembro De um performance coach Subir no palco Nem o do Astralis E levantar esse troféu 11 a 6 É só o Biguzeira 11 a 7 Tem jogo Eu não vi O sub do Bolt Porra Tamo junto aí Olha aí, Tigrão Boltão Pô, Gal Tá desunido De receber o sub do Bolt Eu não vi, rapaziada Eu não leio o chat Salve pro Boltz Saudades do Boltz, Tigrão Boltão é fera, né? Gosto do Boltz Principalmente quando ele deixa O sub automático No cartão de crédito Isso é legal, velho Isso é legal Vamos voltar a jogar, hein, Boltão Vamos voltar a jogar, velho A gente tava montando Um time aí pro C, velho Com toda a humildade O time aí, né? Até o momento Bolt Boltz Lucas É... Nissin Wood Henrique Wood Nissin Boltz Mais um Era isso? É, era isso Era isso Taco Pode ser o Fer? Pode Pode Um time bom esse aí, hein? Bom, não é? Bom Trai Olha, tá vendo? O chat tem esse humor sofisticado Vai, entrando na oizão Snowzinho Ok, isso foi lá Ainda caçapou Mais um 11 e 8 O cara do chat já mandou Simplesmente A UJ brasileira Tigrão Olha lá, tá vendo? Humor sofisticado Tá vendo? O brasileiro tem esse humor sofisticado Não é não, não é não Não seria o dia Brasileiro Não seria Mas não, mano Nem a pau VSM, né? Por onde anda, velho? VSM Tá falando que o VSM Tá doidão de Valorant Então Mano VSM é o curioso caso, né, velho? Da parada de, tipo assim Era até desbani, velho Aí quando desbaniu Aí, velho Acabou Eu não quero mais, né? Era o lance do proibido, pô Vá aqui Ah, ele jogou, velho No último ali, né? Com o fluxo ali, né? É Mas teve esse momento E não que não Eu acho que o VSM É um jogador muito bom, velho Muito bom Mas teve Quem sabe, sabe Acho que foi em 2019 Ali, 20 O novo coldzeira VSM era a parada brasileira Era ele É E a gente só não tava ganhando nada no mundo Porque ele tinha banho Tinha esse papo O Free Six Foi no momento Free Six Ele era a parada Mas antes disso até, velho Teve isso aí Antes dele se envolver no rolê lá Do plano barra MBR, velho No rolê Detona Já tinha isso Que ele amassava forte Olha só a cabecinha Na oizão Você é muito bom nesse B aí, velho Chegou A Imperial chegou Na oizão nesse B aí Ele é muito forte, velho Padrão Quando ele pega essa K E faz aí, né Esse bombizinho B Fica muito difícil de entrar, velho É um nojo, viu Isso é um nojo A canalice que existe, velho Tipo assim De não reconhecer o momento Saca? Tipo assim, mano Você que acompanhava na época Você não acompanhava tudo bem Então também Você não sabe Mas tipo assim Isso é um fato Na comunidade brasileira de CS Teve um momento Que o VSM Era a grande parada E ponto Sim Tipo assim Todo mundo aclamava ele Aí aparece esse cara Tá ligado? Três, quatro anos após Nunca foi Era um lixo O que que é isso, cara? Sabe nada Você não consegue Tipo assim Você não consegue Tipo admitir Que alguém teve um bom momento Pô, o VSM Vai muito nessa época Não que não ser um jogador bom Hoje em dia Mas ele era Pra mim Merecidamente Esse cara perde a mão Esse cara perde a mão Tem um cara que perde a mão Você não consegue admitir Que o cara teve um momento top? Com certeza Maldade Esse cara aí Tem um cara que perde a mão É um esporte, Gal Tem momentos e momentos Pra vários players, né? Não, pô Peraí Na uizão Hoje de manhã Eu tava transmitindo O pub de mobile Pra sua entrada B É, guardou Aí tava rolando A prova da fadinha, né? Da Raíssa no skate, grão Aí, pô, velho Ele errou a manobra Tá, a gente tava comentando Aí o cara escreveu no chat Porra Essa fadinha tem O emocional fraco Tá ligado? Aí eu falei Porra, irmão Ela já é várias vezes Campeã do mundo Medalhista já Tem 16 anos 16 anos E você tá aqui no chat Falando que ela tem Emocional fraco Saca, mano? Tipo, qual barra é essa, velho? Qual barra é essa? 16 anos Duas medalhas olímpicas Três vezes campeã do mundo Emocional fraco Os terroristas ganham Pra você ver, né? 12 a 9 É um teste de águas Essa parada Não é, velho? É um teste de águas O cara chega E ele larga essa Pra testar as águas Se ele vai Angariar mais gente nessa Ou se ele será Rechaçado Tem isso aí, velho GG O OT A PEN Gaming Está aí A 3, né? Match points De jogar Imperial na Laura E ficar uma MD3, velho Uma MD3 da EM Hill É os times que vão brigar É os times que vão brigar aí, né? PEN Imperial No outro jogo No giro A gente tem MIBR 9 De TR Lá na Vertigo Headcam 6 Try O Try tentou, velho Literalmente Sem trocadilho O Try tentou aqui, velho Não sei se vai Não sei se não vai Mas é Free Try Raíssa Leal está velha Hoje em dia As estrelas já brilham Com 10 anos É, então Isso é um teste de água É Não, mas esse aí Tigrão Esse aí Esse aí eu vejo que é bait É sofisticado É um baitzinho É um baitzinho Mas esse cara Depois que ela Que ela errou uma manobra Escreve um negócio desse Eu 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 falo Pô, irmão Qual é, tá ligado? Qual é, velho? É o mesmo cara Que Sei lá Você vê a pessoa Pegando uma medalha de bronze Chorando Emocionada A pessoa simplesmente Virou medalhista olímpica E o cara Manda Aff Medalha de bronze Não vale nada Tá ligado? Eu fico olhando Eu falo Meu Deus, velho Vai guardar Counter Terrorists win Tem dois match points Essa medalha olímpica É muito forte Rapaziada É muito, muito forte Se você der Um medalhista Eu tô no neto hoje em dia Todo mundo sabe tudo Todo mundo sabe tudo Hoje em dia, velho O jogador Que, velho Faz uma decisão irresponsável Ele sabe Que foi uma decisão irresponsável E o cara Que fala isso Também é o cara Que sabe do argumento Que se fosse ele Ele iria falar Que precisou de trabalhar Pra caramba Pra chegar ali Todo mundo sabe tudo, velho Só existe pilantragem E maldade, velho Não existe leigo mais No planeta Terra, Gal Só existe satanás, velho Que isso? É, é É isso aí mesmo, velho Todo mundo sabe tudo, irmão Todos os argumentos Contra-argumentos Pro-argumentos Contra-argumentos Todos Todo mundo sabe tudo, velho E aí vai manipulando A seu favor É só isso Você sabe que o bronze é foda É foda, pô Por que que você faz isso, tá ligado? Se você fosse o bronze Você não ia falar isso É uma boa pergunta Isso é satanás, velho Faz sentido Doze a dez Doze a dez Opa Passa-se Nossa Olha esse round aqui Cinquenta a cinquenta Pode acabar agora Se o Cauê fazer aí, né Ele deveria ter ficado no bomb Os dois na areia Os dois na areia Eu vou falar que é sessenta Quarenta pro CT É um no bomb E um na areia Opa Já trocou ali Nossa, engoliu a flash Tem kit Caralho Dois de HP Mano O que o Trai tá tentando Não é brincadeira não, cara Que bonito isso daqui, velho Que bonito isso daqui Caramba O Manito não é brincadeira, velho Ele tá fazendo nessa partida aqui Inacreditável, velho Uma espécie de De Martínez, tigrão Uma atuação à la Martínez Com certeza Não é? Não é? Caramba Talvez Consegue aí, Fine Olha aí Biguzeira 3x3 Vai acabar Vai acabar Ou não Nossa, o Trai tá vivo Dá pra Dá pra ter fé Com um OTzinho Tá esperando ali Essa subida Caramba O pezinho ali Meio estranho Vem a Molotov Phelps Belo Smoke Caramba Flash Porra Bonito 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 retake Bem jogado Bem jogado Cheio de carinho Cheio de carinho Posso E é match point Pro MBR lá, hein Gal 12x6 MBR no red Tá, e MBR se reencontrando GG O OT lá, né Series point Match point 12x6 12x6 O MBR, né Pode tá despachando Aí a Red Canis O sonho aí, né Do Major Do Major não, né Da EM Hill Pra Red Canis Vai ficando aí Pro próximo ano Se é que, né Se é a Vai ser um evento Anual Espero que sim, né Tá sendo, né 22x6 Vermejo 23x24 Já é Já é, né Vazou Ah, pô Tá indo Rapaziada É Tá indo E aqui Papo 1 Já é live Terceiro mapa Papo OT decisivo Série clássica De CS, né Inverno Terceiro mapa OT, velho Vai a 16 Tá merecendo Esse Vai a 16, né Tá merecendo Aí Consegue aí Snow Decente 1 minuto E 2 Aí 12x12 Tudo igual Que isso Lux Consegue aqui Caiu pro Naoizão 3x3 Tem ali, né 5 de HP Ficou o Snowzinho Quem fizer 16 Primeiro ganha E lá é fim de papo Viu Lá é fim de papo MIBR Consegue aí 13x6 O MIBR Pega quem perder Esse jogo aí Amanhã, velho Legal Uma plantada E Mano, não para, né Não para Ó o biguzeiro, ó O biguzeiro tá no Ó Escutaram E aí cortaram 13x12 A Imperial Virou 13x12 O try tá merecendo Essa série aqui Tanto que ele tá jogando Ele tá Pô, pessoal, né Se for ver assim O try tá com 23 kills O felps e o decente Também tão com 20 kills O Naoizão ali Tá quase com 20 kills Mas é um É um rolê Kills de impacto, né Aquele clutch Que ele subiu na caixa Ficou com 2 de HP Aquilo foi Pô, brincadeira, pô Tá, então O Red Canes é o primeiro eliminado aí Do Qualify, velho Mas o Red eu acho que não tá mal não Tá com vaga de Pro League aí Tá bem nos rankings, né Deve pegar ali o invite, né Porque tem o rolê da fechada do ranking Pro closet Você tá ligado isso aí? Tem do... Mas já fechou, né É ou não? Quando que é a regra? Eu acho que fechou Acho que o próximo fecha Ou já tá fechado Eu... É... A galera tem aí, foi Quando fecha, rapaziada? Dia 7 Dia 7 aí, ó Pô, ainda tem um tempo Então tudo vale, né Tudo vale, velho Mas acredito que Esses times aí Que a gente tá falando aí Que tá acompanhando Esses quatro times Vão tá no closet, né Pô, se não tiver O sistema Cauês Cauês miada Pesco Se não tiver O sistema é falho, Tigrão É, aqui tem dinheiro Que tá 13 a 12 O que vai fazer diferença, velho Tá aí o round E o CT Ele tem que ir, né Aqui com certeza Tá estourado Ué Esse pai vai guardar a AK, né Tem esse argumento aí É, um defuso de... Beleza, NT, NT Não, é, pô Eles tentaram fazer Mais ou menos Aquela jogada Do... Do... Do cello, né Só que aqui É... Defuso de fim de round, velho Tentou ali A limada A tielada A tielada 13 a 13 Overtime Quem fizer 16 Primeiro ganha Última partida aí do dia Né Amanhã Temos mais a continuação Vão sobrar Três times pra amanhã Amanhã são duas MD3 Aí do close de qualifier Nossa Caramba Mano Morreu os dois Que preju Chegou o Phelps Ele tá ligeiro No primeiro Tá ligeiro Mas aí o Snow Consegue aqui O Bomb A É do time da Pen A Pen virou a partida Velho Virou a partida O Naoizão Tá esperando lá No Bomb B Até agora É... Foi muito ruim Ali pros dois Tava Embaixo Do fogo Consegue aqui O Snowzinho Belo round aí Só sobrou o Naoizão O Naoizão tá com algo O Naoizão tá jogando muito bem Essa série também Só gostando também Velho Lembra quando lançou Esse inferno Que a gente tava falando Que era impossível E A Que era muita frestinha Isso e aquilo Que o negócio é E B Tá Agora você vê Como é que vai mudando Né É Tá meio embaçado De segurar essa A aí Velho O pessoal Foi Entendendo os pixels Né velho E deram uma limpada Lembra que a gente falou Que eles iam dar uma limpada Que tava muita informação No Bombeá Eles fecharam as portas Ali né Fizeram uns negócios Eles deram uma Uma paradinha 14 a 13 Tímida Eita Molotovou ali o amigo Tímida Imperial Um pontinho atrás Vai ter que fazer Os três pontos Se quiser fechar Aqui de TR A Pen Game Só precisa de dois Molotov Não tem Minha Poxo Não tem Tô Cala esse, biguzeira, segurou, 4x3, opa, felpeira, opa, pezinho, mas o cala esse, no felpeira, o que você fez aqui, cara? Lux. Lux salvou o round até o momento. Quem é que estourou esse smoke? Porra, 15x13. Foi o TR ou foi o Lux que estourou a smoke? Quem é que estourou a smoke? Mano, foi o Lux. Foi o Lux, né? Foi o Lux. Você ligou muito agora. Caramba. São dois match points. Porra, dois match points aí. O time da PEN pode garantir, né? Não é uma partida eliminatória. Não tem toda, né? Aquela... Aquela... Né? Pressão. Mas é uma partida que coloca metadinha lá. Você não tem que enfrentar o MIBR amanhã. Quem perder enfrenta o MIBR amanhã pra chegar na final contra quem ganha daqui. Precisa de dois pontos aí seguidos. Pô, série legal aqui. Acompanhamos a primeira série, os dois a zero. Foi muito rápido, mas essa segunda série aqui foi bacana, velho. Partida boa. Né? Rolou o amor próprio, velho. Tá vendo? Era só... Era só aquecer, pô. É hoje ou amanhã? É amanhã. Mesmo horário de hoje, velho. 4h30 e 8h30. Amanhã 4h30. É MIBR contra quem perder daqui. E depois quem ganhar, enfrenta quem ganhar esse jogo aqui às 8h30. Snow caiu, felteira. O Lux tá chamando atenção. NQZ matou um. Lux matou o segundo. Vem. Trai. Ele quer. Ele quer. Ele quer. Esse round aqui é obrigado aí, né? O time da PEN. Não tem por que não ir. É um round que tem economia aí pra tentar. Tá? Eles tão indo rápido. Ignoraram um pouco. Nossa. Trai. Caramba, Cauê. Depois de ver seu amigo aí, né? Cenas duras. Trai. Porra. Ah, trai. O trai tá merecendo, velho. Isso aí é louco, mano. 15 a 14. Mais um OTzinho? Pelo maior barato? Quase meia noite, né? Você vai ficar doida comigo, garoto. É, então. Mano, eu vou... Esse spirit amanhã eu vou guivar, velho. Esse spirit set da manhã, velho. Eu vou guivar, velho. Sério mesmo. Não, não tem cabimento, pô. Não, não tem cabimento, pô. Não, pô. Não tem cabimento, pô. É meia noite, eu não jantei. Aí, pô, eu vou jantar, tomar um banho. Eu vou dormir, vai ser mais de uma e pouco da manhã, Tigrão. Pra tá online sete da manhã tem que tá... Pô, não faz cabimento o negócio desse, velho. Pra ver esse time horroroso da OJ, velho. Naoizão. Nossa! Saiu frouxo, acabou. Nossa! Vai girar ali pro bombear. Jogo quebrado. Acertou, como não foi? É, o Vini vai ter que fazer a boa, velho. Vini aí, né, não tá num mapa excelente. Mas ele tem a chance de mudar a história agora. Ó, ó, onde ele tá indo com a bomba? Ó! Caramba, tem round. Tem round, 40 segundos. Nossa! Vai pra B ou vai pra A? Vai pra B ou vai pra A? Vai pra B. Biguzeira tá esperando, tá escolhendo ali, ó. O Biguzeira tá sendo muito inteligente, porque ele sabe que quanto mais tempo passar, mais ele pode se esconder e complicar os caras na hora do plant, ó. 1x3, 1x2. Tem round, né? Vini com 7 de HP. Mano, os caras têm uma gaete, grão. E ele só precisa matar o caô esse. Porque, ó, falaram que ele tá miado. O NQZ já puxou a USP. Nossa. Nossa. Ai, 16x14. Jogaço, velho. Jogaço. A Pen Game está na grande final. Obrigado.